Prensa de mão, Pin Press da Acua, uma marca da Speedball, produto fabuloso, vamos fazer o unboxing dele para vocês conhecerem. Ele vem já aqui com um catálogo aqui explicando como usar, quem quiser manda e-mail que a gente passa por PDF para vocês. E aqui está ela, é lindíssima, muito bem feita, vem gravado aqui. E ela quando você posiciona aqui em cima, ela não encosta, né, para isso que serve essa coisa dupla. E quando você vai imprimir, você põe aqui, imagina que eu vou imprimir essa matriz, ela estaria entintada, você coloca o papel, segura ela assim, e aí você vai simplesmente passar por cima para imprimir. É muito fácil de usar, é ideal para imprimir monotipia, qualquer técnica em relevo, como chilo, linoleo e também ponta seca, vai muito bem.